E tem surpresa chegando, tem novo benefício chegando, já confirmado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa live, nesse vídeo, vai ter muitas novidades, muitas surpresas e, claro, muita gente feliz, já que tem novo benefício chegando, já está chegando o dia de poder receber, só que tem muitas pessoas que nem sabem disso. Além do novo benefício que vai ser pago pelo Lula, que eu já vou falar para vocês nesse vídeo, que já estou muito feliz também, já tenho todas as datas aqui, quem vai receber. Além disso, você está sabendo sobre um novo aumento que você, inclusive, pode solicitar de 25% no seu benefício? Eu vou falar sobre isso nessa live de hoje, nós vamos falar sobre valores perdidos, para você poder receber valores que você ainda nem sabia e como você pode fazer tudo isso. Então vai ser um passo a passo nessa live de hoje. Eu vou falar aqui sobre um erro de cálculo que aconteceu no próprio INSS, que você pode ter direito a mais de 6 mil reais e você ainda nem sabia disso. E é somente usando o seu celular através de um passo a passo que eu vou colocar aqui para vocês, para vocês conseguirem esses valores. Eu vou trazer a notícia boa do Lula aqui também para todos vocês. Eu vou falar sobre o recebimento das pessoas que podem ter direito a 3 parcelas de 1.500 reais. Não é pouco dinheiro não, são 3 parcelas de 1.500 reais. Além disso, nós vamos falar aqui sobre uma surpresa que chegou para todos aí, que ia ser 1.380 para todos e diminuiu um pouquinho o valor. Então nem só de coisas boas vivem as pessoas. É claro que tem muita coisa boa, tem notícia que vai diminuir alguns valores, tomara que não seja o seu também. Eu vou explicar aqui essas notícias e novidades e vai ser fundamental você me acompanhar aqui nesse vídeo até o final para saber todas as novidades, todas as informações que fazem com que você ganhe mais dinheiro através das informações. Então, se você é uma dessas pessoas que gosta sempre de estar atento ou atento às novidades e não quer mais perder dinheiro por falta de informação, está cansado de sofrer com as altas taxas de juros dos empréstimos consignados, quem tem muito empréstimo consignado, quer saber os caminhos, os atalhos para a prosperidade da sua vida financeira, para a sua vida começar a melhorar. Um canal que vai passar todo esse passo a passo para você. Se você é uma dessas pessoas, eu faço esse convite especial, já que milhares de pessoas se inscrevem aqui nesse canal todo dia. Mais de mil pessoas se inscrevem nesse canal aqui. Eu estou muito feliz pelo crescimento dessa família, que é a maior família de aposentados e pensionistas do Brasil. Então, faça parte você também. Aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, você vai fazer parte. Inclusive, o seu nome vai aparecer aqui na tela, você se inscrevendo agora, então você viu que tem coisa boa, tem coisa excelente chegando. Então, já pode chegar chegando. Já vai apertando o botão do like, você que está no Facebook aí, você que está no YouTube também, o seu nome aparece aqui na tela. E como eu gosto sempre de conhecer todas as pessoas que me acompanham aqui, porque é sempre o Brasil inteiro que está acompanhando, o nosso telão virtual vai aparecer aqui na tela. Coloca a sua cidade, a sua região de onde você vem acompanhando o nosso canal. Eu quero mandar um abraço para você e diga, se você é novo ou nova aqui no canal, se já faz tempo que acompanha o nosso canal, eu vou ler alguns comentários e eu vou começar com essas informações, gente. Está imperdível, imperdível mesmo essa live. Está cada dia melhor estar aqui no nosso programa da João Financeira TV de hoje. Quero mandar um abraço para o pessoal que está aqui já dando o seu bom dia, a Maria Rosa, que inclusive ela é membro do nosso canal e você pode ser membro. Os membros têm muita exclusividade aqui no nosso canal. É só você ser membro, clicando no YouTube em Seja Membro, você ganha, além de uma exclusividade aqui no comentário, você vai para o grupo exclusivo do WhatsApp. Quero mandar um abraço para o pessoal lá de São Luís do Maranhão, a Fátima dos Santos, a Elza Simeone, que é de Piracicaba, São Paulo. Quero mandar um abraço para a Mônica Rabelo, é lá de São João da Boa Vista, São Paulo. O pessoal de São Paulo está em peso. Os membros também estão aqui. A Marília Miranda, ela é de Vila Velha. Ela é membro há muito pouco tempo. Então seja muito bem-vindo, Marília. Estou muito feliz que você se tornou membro aqui do canal. O pessoal de Sapiranga, Rio Grande do Sul, aos gaúchos, estão aqui também. A Marione Becker, que está aqui. Inclusive a Maria Luísa, que acabou de se inscrever aqui no canal, já apareceu aqui. Quem se inscreve, a gente se torna uma estela, literalmente, aparece aqui na tela. Eu quero começar, gente, porque hoje são várias informações. Um abraço para a minha querida amiga Elza Maria, que está aqui desde o começo. A Marília Miranda, que está aqui lá do Espírito Santo. Eu vou começar com as novidades, gente. Se vocês prestar atenção, uma coisa eu prometo para vocês. Vai ter muita, mas muita gente que vai mudar de vida financeira através de um simples vídeo. Através de uma simples live que vai entregar conhecimento, que é algo que nunca mais alguém vai tirar de você. Nós vamos falar aqui sobre erros do INSS, que você recupera valores, valores perdidos. E o que eu vou falar aqui, gente, você tem noção do que eu vou falar? De conseguir dinheiro de pessoas que já faleceram. Quanta tristeza a pessoa já deve ter passado na vida dela. E quem sabe ela tinha dinheiro a receber e nem sabia disso. É por isso que cada vez mais pessoas vêm nesse canal. E se você, gente, está aí do outro lado. Você viu que eu vou entregar tudo que eu tenho de melhor aqui, que é o meu conhecimento. E ainda disso, o que eu tenho de mais precioso, que é o meu tempo, eu vou entregar para você nesse vídeo agora. Então, presta muita atenção. Aperta o botão do like. Você que não apertou ainda, o pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook, todo mundo apertando, que eu vou começar agora. É uma paulada atrás da outra. É uma informação atrás da outra para você mudar de vida financeira, além dessa surpresa que já começa essa semana agora. O novo benefício começa a ser pago, tá? Um abraço para o Lorival Machado, meu amigo lá de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul. Sempre está aqui também. Essa live, ela vai começar agora com as informações. Primeiro, eu quero falar sobre as pessoas que podem solicitar um aumento de até 25% na sua aposentadoria, no seu benefício. Eu vou explicar agora esse passo a passo aqui para você saber. Mas eu quero saber, você gostaria de receber 25% de aumento para sempre, todos os meses, no seu benefício? Coloca aí, eu quero receber 25%. Eu quero saber se você realmente quer isso. Quero ver quantas pessoas. E é claro, não é para todos esse primeiro aqui. É a primeira recém das informações que eu vou passar no vídeo de hoje. Mas são várias as pessoas que vão ter direito. Quem quer 25%, escreve aqui, eu quero. Quero mandar um abraço aqui para a Andréia Lúcia dos Santos, que ela falou que está esperando o atendimento lá no nosso WhatsApp. Eu vou pedir já para a equipe, inclusive, entrar em contato lá para ver. A Andréia falou que está sem atendimento lá no WhatsApp. Chama no nosso WhatsApp, que é 543324-3284. A demanda está muito grande pelo empréstimo consignado, mas elas vão ajudar você, tá? A Rosane Miguel, que é membro. Eu quero explicar aqui para essas pessoas que querem receber esses 25% e daqui a pouco só vai melhorar essa live. Eu prometo para vocês que vai vir uma informação melhor que a outra nessa. Eu preparei o melhor conteúdo dos últimos tempos. Vai ser um vídeo, uma live histórica, um conteúdo jamais visto na internet brasileira aqui para vocês. Então, não saiam nesse vídeo aqui. E quem quiser saber disso e melhorar prosperidade na sua vida financeira, vai estar aqui nesse canal agora, gente. Isso aqui não vai passar na televisão, não vai passar nos jornais. Por quê? Porque não querem que você saiba por que isso causa prejuízo nos cofres da presidência social, porque tem que pagar você. Olha só, esse aumento de 25% para os benefícios do INSS que tem direito a isso, essa primeira é para quem recebe a aposentadoria por invalidez. Gente, quem recebe esse tipo de aposentadoria é só o primeiro dos benefícios que eu vou falar aqui. Vai ter mais gente que tem direito, eu preciso explicar, então não saia da live. Quem recebe a aposentadoria por invalidez e está acometido ou precisa de cuidados de uma outra pessoa, precisa de cuidados praticamente o tempo inteiro, não consegue se deslocar e várias doenças do INSS podem liberar também uma aposentadoria por invalidez. Mas quando a pessoa tem esse problema de deslocamento, problema aí que precisa de um auxílio, de cuidados de outra pessoa, um cuidador, melhor falando, pode solicitar a um INSS de um aumento para esse cuidado extra que a pessoa precisa, a aposentadoria por invalidez, a espécie 32. Para acontecer isso, para fazer isso, você pode fazer através do meu INSS essa solicitação ou pode pegar um advogado previdenciário. Vai precisar apenas um laudo médico que comprove a sua dificuldade de locomoção, um atestado médico aí que comprove a sua doença, a sua necessidade, e aí você anexando essa documentação do INSS vai passar por uma análise e você pode ter para sempre, não importa o valor da sua aposentadoria por invalidez, 25% de aumento para sempre, todos os meses. Inclusive aqui, muitas pessoas pegaram essa dica no canal aqui e mudaram de vida. E além disso, dessas matérias que eu trago aqui, tudo isso está no blog da João Financeira. Tudo que eu falo aqui está lá no blog, depois pode pesquisar no Google, inclusive blog da João Financeira, você vai ter acesso a essas informações, um passo a passo para conseguir. Quero mandar um abraço aqui para a Margarete, a Maria Margarete, que acabou de se tornar membro, inclusive você pode se tornar também. Depois eu vou encontrar todos os membros lá no grupo do WhatsApp. Aperta ali no Seja Membro que você vai ter essa exclusividade. Então a primeira paulada do dia já foi, aumentar 25%. Só que agora nós vamos falar aqui de valores que são ainda maiores. Eu vou explicar aqui o que eu já ajudei pessoas, já conseguiram isso, a ver, descobrir um erro do INSS no benefício que aconteceu com você ou alguém da sua família. E prestem bastante atenção, vocês vão poder consultar pelo celular. Vocês vão poder consultar até dos seus familiares, que inclusive, quem sabe, ainda não estão aposentados, mas que no período de 2002 a 2009 tiveram um tipo de benefício do INSS que nem é aposentadoria necessariamente. Então prestem atenção porque duvido que alguém nesse Brasil, nessa internet, vai explicar tão bem quanto eu vou explicar para você conseguir reaver valores de um erro de cálculo que o INSS cometeu com você ou alguém da sua família. O que acontece, gente? Esse erro de cálculo que acabou prejudicando os segurados, é óbvio que eu já falei que não vai passar na televisão, nem vai passar nos grandes jornais, porque isso ainda tem mais de um milhão de pessoas que têm esse direito a receber que simplesmente nem solicitaram. Só que se isso logo não for visto, você vai perder esses valores. Esse valor vai ser ocupado pelo presidente e pela previdência para outros fins se você não solicitar. E eu vou explicar agora. O INSS considerou o seguinte, que cálculo foi feito? O INSS, quando ele faz o cálculo para pagar um benefício em alguns casos, ele considerou 100% de todas as contribuições. Digamos assim para você entender melhor. Você tinha um salário de 200, depois você tinha um salário de 300, um salário de 1.000, depois um salário de 250, e ele considerou uma média de todos os salários. Só que o cálculo certo para o INSS fazer é usar 80% dos maiores salários para não diminuir o seu salário final, para você não receber menos do que você recebe. Quero perguntar para você aqui, vamos fazer essa enquete aqui. Quem acha que está sendo injusto a sua aposentadoria hoje? Ou a sua pensão hoje? Quem acha que está injusto isso? Eu vou explicar como você reaver esses valores. Então, não saia dessa live. Você vai ver que o bicho vai pegar a cobre e vai começar a fumar quando eu te explicar isso aí. Mas escreve no comentário, gente, quem acha que isso é injusto. Quero mandar um abraço para o Wilson Rei. Ele disse assim que o João deveria ajudar na Rede Globo, que tem as informações muito boas e sempre ajuda as pessoas. Muito obrigado, Wilson. Inclusive o Rafão da nossa equipe aqui mandou um super abraço para você. Agradecer nos comentários positivos. Ele disse que eu deveria estar lá na Rede Globo ajudando as pessoas. Pois é. Mas eu estou aqui ajudando com o melhor que eu consigo e muita gente que está achando injusto. A Célia, a Cláudia Maria, a Virgínia. O Vanderlei Rodrigues disse, olha, claro que eu mereço sim. Contribuiu às vezes cinco, seis salários e acaba recebendo um, dois. É extremamente injusto. Só que esse cálculo aqui que eu vou passar para vocês, que eu vou ensinar agora e daqui a pouco nós vamos para uma surpresa também. Somente para quem tiver essa coragem, essa ousadia de me acompanhar nesse vídeo até o final. Vou falar já do benefício, o novo benefício pagado pelo Lula também, que vai ser pago pelo Lula. Quero explicar sobre essa revisão gratuita que faço pelo telefone celular. Eu vou deixar um link para vocês. Logo a produção vai preparar o link da matéria que tem um acesso. Inclusive eu vou botar na tela em breve. Vai dar o acesso para você clicar, colocar com 100% de segurança no próprio site que o INSS criou para isso. Para você consultar se você tem um valor sim ou não a receber. Você entendeu o que eu estou dizendo. Então olha só, para quem recebeu os benefícios, os tipos de benefícios. Coloca aí no comentário o tipo do seu benefício hoje para ver se você tem direito. Bota se você é aposentado por invalidez, se é pensão por marco. Eu vou falar que são quatro tipos que vai ter direito. Coloca aqui que esses quatro tipos que eu vou falar aqui vão ter esse direito de revisar gratuitamente os valores e ver se você está dentro desse grupo de pessoas que o INSS errou os cálculos. Então prestem atenção, gente. Fiquem aí na live que tem mais duas informações ainda antes da surpresa do vídeo de hoje. Vai colocando aí já o tipo do seu benefício. Tem auxílio doença, prepara, Lucimar Barbosa, Margarida Maria, auxílio doença, tem pensão por morte. Olha, eu vou falar os tipos que tem direito agora, gente. Grudem nessa tela aí e aperta o like agora, porque agora que vem a coisa boa para você. Eu vou contar tudo para você. Atenção aos beneficiários desses quatro grupos aqui. Auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Atenção a esses quatro grupos aqui que eu vou explicar agora, nesse momento e depois tem. Para quem não é desse grupo tem novidades também, então não saia da live. Olha só. Esses quatro grupos podem ter sido injustiçados pelo erro de cálculo do INSS se você recebia esses benefícios entre 2002 e 2009. Coloca aí no comentário quem recebeu. Vamos ver se muita gente vai ter direito. Quem recebia um desses quatro grupos, escreve eu. Se você é auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte, escreve eu no comentário. Se você recebeu esse benefício entre 2002 e 2009, você pode entrar aí com uma ação judicial gratuita através do meu INSS ou através do link que eu vou disponibilizar para vocês logo na sequência. Vocês vão clicar, eu vejo se a produção consegue circular a parte de como consultar. Vocês vão clicar nessa parte embaixo da matéria ali, como consultar. vai abrir um novo site, que é o site da Previdência Social. Ali vocês vão poder colocar somente o número do seu CPF ou do seu familiar, gente. Ali vocês vão colocar só o CPF. Vocês vão clicar lá embaixo depois em Eu Não Sou Robô e vai clicar em Consultar. Então depois dessa tela, se você receber a mensagem Os valores foram encaminhados à rede bancária, é porque você tem direito a receber valores e você pode não ter recebido. E aí você vai ligar no 135 e pode dizer assim, eu vi lá na live da João Financeira que eu tenho direito à revisão do artigo 29 e não receber os valores. Eu quero saber onde é que está o dinheiro. Aí o INSS vai ter que dar um jeito de receber valores. Se você não tiver direito, já vai dizer assim, não foram encontrados valores. Aí você não tem direito. Então depois dessa live, faça essa consulta. Nós vamos deixar fixado aqui nessa live hoje o comentário fixado nesse link aqui para vocês acharem a matéria, para vocês irem lá no blog da João Financeira ou pesquisar no Google assim, blog da João Financeira, revisão do artigo 29. Vocês já vão encontrar a matéria lá, vão clicar e vocês vão poder reaver valores. Agora nós vamos se aprofundar ainda mais. Vamos para dinheiro perdido, gente. Ou quanta gente, se você fizesse ideia, quanta gente também tem dinheiro perdido do INSS? Que é de consórcios, de contas esquecidas, prêmios da loteria, tem valores de contas bancárias abandonadas que você nem lembrava mais, você trocou de conta, o dinheiro ficou lá parado e tem dinheiro para você receber e você nem sabia disso. Então eu vou explicar e daqui a pouco nós vamos para a surpresa também. Eu queria pedir quem estiver gostando, gente, quem acha que está boas informações, aperta o like, eu quero ver subir esse like, está muito pouco like, gente. Está só 700 likes hoje. Tem mais de 1.500 pessoas já na live contando o Facebook, contando com o YouTube. Então aperta aí e coloca no comentário se você está gostando dessa live de agora e eu vou falar sobre dinheiro perdido. Depois você vai poder consultar tudo isso depois da live, tá? A Lira falou que a pensão dela está errada. A Silvana Machado falou que começou em 2010, vai poder ver também depois se tem valores que eu estou explicando aqui, gente. Isso aqui não passa na televisão. Por isso que tanta gente se inscreve aqui. Porque as pessoas vêm aqui, elas ouvem o que eu digo e elas fazem o que eu digo para fazer. Porque são consultas que ninguém vai contar que tem que fazer, que vai melhorar a sua vida financeira, que vai ser prosperidade para você e para a sua família. Então se inscreve aqui no canal, avisa, compartilhe esse vídeo, gente. Pode ajudar pessoas da sua família a mudar de vida financeira e a receber valores do INSS. Vamos para o dinheiro perdido agora? Estou gostando de ver. Agora já deu uma subida no like aí, gente, tá? Daqui a pouco nós vamos falar do empréstimo consignado também. O Valquimar Portugal está perguntando aqui, João. E o empréstimo consignado está pagando? Vamos lá, eu vou falar sim, tá? Como faço para fazer empréstimo com vocês do aumento de salário? A Lúcia Oliveira falou aqui. A gente vai deixar fixado junto o link aqui também, junto com esse da revisão. Vai ser os dois links aqui na sequência. Vamos falar sobre o dinheiro perdido e depois eu falo sobre o empréstimo consignado. Depois nós vamos para a surpresa do Lula aí, que muita gente está perguntando e eu vou contar para vocês. O dinheiro perdido. Valores liberados pelos bancos. Existe uma grande novidade e as pessoas precisam ficar atentas, pois tem várias maneiras de se encontrar dinheiro perdido em contas que você nem lembra. Inclusive há bônus, FGTS, PIS e o PASEP, que são os mais conhecidos e as pessoas podem consultar tudo isso. Como que a pessoa pode consultar para quem nasceu de 71 até 88, que é o PIS-PASEP, gente? O que é esse dinheiro? O PIS e o PASEP eram fundos depositados quando a pessoa trabalhava com carteira assinada de 71 até 88. E mesmo que você tenha pessoas que trabalharam nesse período que já faleceram, você pode procurar esse fundo, esse dinheiro que ficou abandonado. Onde é que procura? Como é que você vai fazer tudo isso? Depois você vai poder acessar lá o blog da João Financeira, pegar também o passo a passo, mas eu vou explicar para você. O PIS é para os trabalhadores de carteira assinada em empresas privadas, empresas normais. Uma empresa de sapato, uma empresa de alimentos, então empresas privadas que tinham dono único. O PASEP é para funcionários públicos, trabalhou em prefeitura, trabalhou em uma entidade federal, vai poder ter que consultar o PASEP. Por exemplo, antigamente esses fundos eram depositados na conta do Banco do Brasil e as pessoas às vezes não esqueciam de ir lá retirar. Depois que se aposentaram, inclusive não retiraram, pode ser você também. Para procurar esses valores, você vai encontrar na Caixa Econômica Federal, nas contas do FGTS. Inclusive sem sair de casa, você pode baixar o aplicativo do FGTS e procurar lá os valores perdidos, procurar os valores perdidos do PIS e do PASEP que estão depositados no fundo do FGTS. Tem muita gente que pode receber, inclusive se você teve pessoas que já faleceram que tem saldo a receber, você se for casado ou casada e precisa de um alvará judicial. Mas se for herdeiro ou herdeira, é só levar o documento lá que comprove que você é herdeiro, levar os documentos do falecido. Você pode receber facilmente lá na Caixa Econômica Federal os valores perdidos aí do PIS e do PASEP, ok? Vamos falar a última novidade aqui antes da surpresa final. E aí nós vamos falar do crédito consignado, já chegamos aí no Lula, na surpresa que muita gente queria saber também. Já começa a ser pago essa semana, benefício novo chegando e novidades chegando na sua conta também. Agora, os aposentados que podem começar a receber até três parcelas de R$1.500, o que que precisa? Como que vai funcionar tudo isso? E quem é que vai ter direito até três parcelas de R$1.500? Isso mesmo, as parcelas de R$1.500 é através de um projeto de lei, o número 341 de 2021 da deputada federal Aline Gorgião. Esse projeto, ele visa conceder essas parcelas de até R$1.500 para aposentados e pensionistas como um seguro desemprego para as pessoas que trabalhavam com a carteira assinada, já não dependiam mais da sua aposentadoria diretamente e quando perderam seu emprego foram prejudicados. Então, esse projeto, ele agora está tramitando na Câmara dos Deputados. Caso ele tenha essa aprovação, a gente vai avisar aqui no canal e por isso que é importante você estar inscrito aqui para poder receber os valores assim que essa aprovação acontecer. É um projeto muito viável, que ele foi lançado no período de pandemia e é claro que se isso acontecer vai ser muito bom, porque várias outras pessoas têm o seguro desemprego, os trabalhadores normais e o aposentado e o pensionista que trabalha, ele muitas vezes já usa a sua aposentadoria já cheia de empréstimo consignado, já não dá mais para nada a aposentadoria e a pensão. Coloca aí se é uma realidade e se é verdade o que eu estou falando. A aposentadoria é só como se fosse um quebra-galho. Então, ele tem que continuar trabalhando, ele tem que continuar se esforçando e caso ele perca esse emprego, vai ser muito bom pelo menos ter um segurinho que não é tão pequeno assim, sendo parcelas de R$1.500,00 seria uma grande ajuda. Você concorda com isso? Escreve eu concordo quem concorda com o pagamento de seguro desemprego para os aposentados e pensionistas e até R$1.500,00 que está tramitando sim na Câmara dos Deputados e tem boas chances de aprovação lá esse projeto de lei. Vamos falar então já sobre o crédito consignado, alteração de valores e já chegamos na parte principal. Então, se você chegou agora nessa live, gruda aí porque você chegou na hora boa. Nós vamos falar ainda mais agora sobre dinheiro, nós vamos falar sobre o Lula, sobre essa novidade, esse benefício novo que está chegando agora e o crédito consignado, muita gente perguntando sobre isso porque mudou os valores. Nós tínhamos uma previsão do salário de R$1.320,00, todos os bancos fizeram essa preparação para pagar em torno de R$1.380,00 para quem recebia um salário mínimo e decepcionou a todo mundo, inclusive decepcionou os bancos, decepcionou a mim porque muitas pessoas tinham encaminhado o crédito que ia liberar R$1.380,00 e agora com essa diminuição para R$1.302,00 vai liberar R$1.150,00. Então, para todas as pessoas, inclusive você, de repente você não encaminhou ainda e se você precisar eu vou dar o caminho para você, todo mundo que está sem margem no crédito consignado, que tenha nove empréstimos consignados, porque hoje já não tem um limite de números de empréstimos consignados, vai liberar R$1.150,00 para todo mundo sem margem que recebe um salário. Agora, se você recebe valores maiores, você pode fazer o cálculo quanto que você vai poder receber de empréstimo consignado. Basta você pegar o seu salário, adicionar 5,93% em cima do seu salário mínimo, se for mais do que um salário, fazer vezes 35%. Aí vai dar o valor que você vai ter de parcela para o crédito consignado. Com esse valor de parcela, você divide por 0,02300, vai dar um cálculo para você que recebe mais do que um salário mínimo. Inclusive, eu posso fazer alguns cálculos ao vivo para você agora, porque quem sabe faz ao vivo. Coloca o valor do seu salário aí, eu vou colocar alguns valores que podem ser disponibilizados para você aí, que recebe mais do que um salário mínimo. Então, se você precisa do empréstimo consignado, está em qualquer lugar do Brasil. João, eu preciso desse dinheiro, eu quero sair das dívidas, eu quero utilizar esses juros para mim ficar como a dívida sua, para mim, verdadeiramente. Para participar das dívidas, você vai clicar no link que está fixado aqui, você vai ser direcionado para a melhor equipe de crédito consignado do Brasil, que é a João Financeira, dar um atendimento que vai buscar os melhores bancos, com as melhores taxas de juros, para você receber o dinheiro na sua conta, combinado? O link está aqui fixado. E agora a gente vai partir para a surpresa final dessa live de hoje, gente. Então, está chegando no finalzinho, se você chegou agora, é a parte principal, é a melhor parte, porque é a surpresa do Lula aí, que está fazendo para você. A Roseli, ela falou que recebe R$1.540, para você ter uma ideia, no caso, para quem recebe R$1.540, hoje, que dá para comprometer 35% do salário, vai ter aí R$539,00 de parcelado disponível, se não tiver nenhum empréstimo consignado, só na parte do crédito consignado normal, dá mais de R$24.000,00, que é o caso da Roseli ali, se ela ainda não tiver nenhum empréstimo consignado. Caso ela tenha, é só diminuir os valores, fazer a consulta no link ali, a João Financeira libera para ela também, com muita facilidade. E é claro, gente, é preciso deixar bem claro, antes de eu falar agora do Lula, que é a parte principal, é muita gente que chama a João Financeira, é o Brasil inteiro, então tem que ter um pouquinho de paciência no começo para ser atendido, mas quando você é atendido, você é surpreendido com o melhor atendimento do Brasil. São meninas queridas, meninas maravilhosas que atendem lá, que foram treinadas por mim, aqui pela nossa equipe, para dar um bom atendimento. Então, se você tiver uma pergunta agora, gente, bota aí no comentário. Inclusive, a Morgana colocou assim, eu vou partir para a surpresa, vou responder essas perguntinhas aqui, vou partir para a surpresa. A Morgana de Aquino falou assim, João, fiz o cartão consignado do Banco Paraná, e veio um cartão dessa, só que não consegui comprar em lugar nenhum, o que devo fazer, gente? Então, o que acontece? Os novos cartões, eles têm limites para você fazer compras. O banco deve disponibilizar de forma obrigatória, se é o cartão benefício ou o cartão consignado, 30% do seu limite para você poder fazer compras, e 70% você pega em dinheiro. Inclusive, se você precisa do cartão de crédito, ainda não tem, você pode solicitar através da João Financeira, o link está ali. A gente libera 35% para, 30% para você fazer compras, e 70% para você fazer o saque em dinheiro, tanto do cartão benefício, quanto do cartão consignado. São dois cartões, que agora o aposentado, o pensionista, o beneficiário do BPC Loas, quem tem representante legal, quem tem representante legal de menor, também pode fazer a João Financeira libera para todo mundo, esses valores aí. Olha, tem valores maiores ali, inclusive a Bárbara Souza colocou ali, só para vocês terem uma ideia, R$4.700,00, que pode comprometer 35%, dá uma parcela de R$1.645,00. Ela teria, só no crédito consignado, que é a tarifa mais barata do Brasil, R$72.000,00, Bárbara. Então, é muito dinheiro que pode ser liberado, se ainda não tem nenhum empréstimo consignado, a Bárbara Souza, que colocou. Então, depende dos valores, depende se você já tem o crédito consignado, a João Financeira ajuda você também, tá? Mandar um abraço pessoal de Santa Catarina, é a Melânia Voltoni, falou que nunca fez empréstimo, nunca fez revisão da aposentadoria, então, deve consultar sim, mas tome muito cuidado, procure também um advogado previdenciário especialista, porque às vezes, quando o advogado não tem experiência na área previdenciária, pode dar problemas na sua aposentadoria, então tem que tomar cuidado, busque um especialista em revisões de aposentadoria, e a João Financeira não faz revisão. Eu só ensino como você fazer, mas a gente não faz esse trabalho, faz só o empréstimo consignado, ok? A Maria de Oliveira diz que está com problemas, que pediu o cartão crédito sexta, inclusive, a João Financeira já não faz esse tipo de cartão, porque, quando é difícil de liberar, eu nem faço. Quais os cartões que a João Financeira trabalha? O BMG, o Banco Pai-Americano, o Banco C6, então a gente escolhe os bancos que liberam rápido, que vão disponibilizar limites para você, a gente escolhe sempre os melhores, ok? O Marcial Éder de Almeida, Amigo João, que dia será pago esse tal 14º salário para nós aposentados? Levantou um tema polêmico, eu vou falar sobre isso agora, eu quero agradecer o comentário dele aqui, porque essas perguntas eu gosto de responder, é o Marcial Éder de Almeida. Gente, o que acontece agora? Prestem atenção. Quando o Lula assumiu, muda muito o jogo sobre o 14º salário dos aposentados. O Paulo Paim, vocês sabem que é PT, Partido dos Trabalhadores. Foi ele, o precursor, o primeiro que criou o projeto de lei de 14º salário. 3, 6, 5, 7, se não me falha a memória, que é o 14º salário, lá no início ele puxou para o Senado Federal. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Se lá no começo foi o Paulo Paim, que é do PT, que deu o start, que começou o 14º salário, o Bolsonaro ia querer pagar um 14º salário, que iria ficar como se o PT fosse o herói da jogada? Responde essa pergunta para mim. O Bolsonaro iria querer pagar um 14º, que foi o PT, entre aspas, que idealizou, que tornou o primeiro projeto de lei, porque você sabe, todo mundo quer ser o pai ou a mãe da criança. E aí ficaria ruim, para o lado político do Bolsonaro, pagar um projeto que foi idealizado por outro partido. Não é o correto, não é o certo, mas essa é uma das grandes verdades que devem ser ditas para você. O jogo do 14º salário agora mudou. Inclusive a gente vai ter agora uma matéria específica, o Rafaão vai anotar aqui. O jogo mudou. 14º salário dos aposentados, com o Lula. Por que isso? Porque agora o Lula assumindo, que já assumiu, ele pode sim ajudar muito bem os aposentados, ele tem poder para isso, tem condições, e o Lula você sabe. Ele para ir contra os bancos e ajudar os aposentados, segundo o que ele vem mostrando no início do seu governo, ele pode ser um bom partido para os aposentados. Só que o que vai provar o que eu estou falando aqui é o tempo. O tempo é a maior verdade de todos, e não tem como se esconder do tempo. Ninguém mente, não há máscaras que sustentem o tempo. É a mais dura arma a ser usada contra uma mentira ou contra várias mentiras para desmascarar e trazer a verdade. Nos próximos dias, a gente vai ver os movimentos que ele já está fazendo, e inclusive eu trouxe aqui já esse movimento que o Lula está fazendo para aumentar as pensões por morte, para aumentar os benefícios de aposentadoria por invalidez. Será que ele vai conseguir cumprir tudo isso? Essa pergunta, inclusive, eu já fiz em um outro vídeo, mas coloca aqui sim ou não agora, todo mundo só sim ou não. O Lula vai conseguir cumprir essas promessas? Responde para mim no comentário aqui. Quem acha que sim, que respondeu que ele vai cumprir, aperta o botão no like. Quem acha que não, coloca aqui no comentário aqui. Olha só, inclusive eu vejo vários comentários aqui, a Rosa Ferraz disse assim, e quem foi injustiçado no ano passado com o auxílio doença suspenso, o que fazer deve recorrer do benefício. Então, muitas pessoas vão ter esse recurso agora, muita coisa vai começar a mudar, e eu quero comentário aqui, algumas pessoas estão dizendo que o Lula vai conseguir cumprir, algumas pessoas estão dizendo que não, então existem várias incertezas. O que a gente está vivendo agora é um mundo de promessas, mas ninguém sobrevive só de promessas, e começou bem, deu um problema já no começo, que você sabe que o salário era para ser 1.320, caiu para 1.302, deixou todo mundo preocupado, 18 reais a menos, só que o bom de tudo isso é que tem orçamento, tem dinheiro para isso. Então, aquela história que você conhece, eu quero ver se você vai entender a citação que eu vou falar. Para toda grande dor, existe um grande curador. Por que eu estou dizendo isso? Para toda grande dor, surge um novo curador. O que acontece? Se não deu para fazer um salário, aí dá um problema, ou mostra-se, mostra-se, olha o que eu estou querendo dizer, mostra-se um problema, não deu para fazer o salário, mas depois veio um grande curador, e você pode escrever o nome, quem será esse grande curador, que trouxe o salário, 18 reais a mais, fez algo diferente. Então, você já viu onde é que eu quero chegar, porque tem dinheiro, tem orçamento, na loa, a lei orçamentária anual, descaradamente mostrou que dá para fazer, e vem outros que dizeram, ah, o impacto vai ser de 6, 7 bilhões de reais, não vai dar para fazer. Você sabe onde eu estou querendo? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Coloca aqui no comentário. O salário vai ter que chegar, em no mínimo, 1.320 reais. É inaceitável, mesmo que seja 18 reais a menos, ou 18 reais a mais, não dá para aceitar isso. Se tem dinheiro, ou estão querendo passar um pano em você, para dizer que veio o melhor dos presidentes, que ajuda as pessoas, e não é nada disso, porque eu não estou aqui para defender o Lula, eu não estou aqui para defender o Bolsonaro, nem falar mal de um, e nem falar mal de outro. Eu estou aqui para mostrar a verdade, através de dados, números, e não é fazer demagogia, e demagogia é falar algo que não se tem conhecimento. Quando surgiu a loa, eu disse, mas alguma coisa não está certa, como diz acreditado, algo de errado não está certo. Se tem dinheiro, tem orçamento, foi falado que ia pagar 1.320, paga-se 1.302, onde é que está o respeito com as pessoas? Onde está o respeito com o aposentado, o pensionista, as pessoas que contribuíram durante anos, para receber um salário de miséria? Então, não adianta só falar, vamos fazer, eu vou cobrar, eu vou fazer o bicho pegar aqui no canal, vou falar para você o que tem que ser dito, se você é uma pessoa de coragem, para ouvir o que eu tenho para dizer, você fica aqui. Se você é uma pessoa que quer continuar sempre na mesma, que tem dificuldades financeiras, que não quer mudar de vida, já sai agora do canal, que não é o lugar para você. Aqui eu quero as pessoas que estão juntas de coração, então coloca aqui, juntos de coração, eu quero ver quantas pessoas estão aqui para mudarem de vida, ouvir o que eu tenho para dizer através de conhecimento, através de contatos internos políticos que eu tenho lá em Brasília, e não são poucos, e eu já anunciei uma surpresa para vocês, antes mesmo de sair no diário oficial, vai sair nos próximos dias, e o quão bom, o quão interessante é você estar em um canal, que é diferente de todas as outras grandes mídias, que muitas das vezes eu sei antes das coisas acontecerem, e eu não tenho medo de falar, é claro que às vezes eu não posso falar o nome de algumas pessoas, porque eu posso ser processado, e eu não quero isso, eu não quero ter problemas sérios, e é claro que eu quero caçar alguns problemas para mim. gente, eu quero caçar alguns problemas para mim, mesmo que eu caça médios problemas, ou grandes problemas se for o caso, para poder ajudar você, eu quero ter alguns problemas, eu não quero ter problemas jurídicos, é claro, isso eu não quero, porque alguns nomes eu não vou poder falar aqui, e esse nome que vai assumir agora nos próximos dias do INSS, vai ajudar muitos aposentados e pensionistas, porque eu falo diariamente, semanalmente com essa pessoa, e gente, vai ser um movimento agora, que vai ser imparável, sobre o 14º salário, e eu adoro gente, quando tem pessoas que falam que duvidam, e quanto mais pessoas duvidam, mais eu gosto de fazer, porque eu vim aqui do interior do Rio Grande do Sul, eu sou aquele cara que se chama de Tauri, e Tauri é aquele que faz acontecer as coisas, mesmo que a espora esteja cutucando, mesmo que o ferro esteja quente, e mesmo que os arreios estejam soltos, eu faço acontecer aqui, eu faço a cobra fumar, então, eu quero ver agora algumas pessoas, que vão colocar aqui no comentário, sobre o 14º salário agora, eu acredito, ou eu duvido, essa eu quero ver, eu quero olhar todos esses comentários aqui, coloca aqui, eu acredito, ou eu duvido, eu quero ver se tem mais gente duvidando, ou se tem mais gente acreditando, só para ver como é que está esse termômetro, eu vou ler os nomes das pessoas, eu vou falar essa surpresa agora do Lula, mas eu queria ver de você, quero agradecer aqui, a Márcia Eder de Almeida, que dá sempre comentários positivos aqui, ela disse que eu sempre sou muito direto ao ponto, e trago boas informações, muito obrigado, o Marcial, Marcial Eder da Silva, ele traz comentários positivos, agora o Maico mandou um abraço para ele também, aqui da nossa equipe, que sempre traz comentários positivos, a Lenir diz que acredita, a Odete diz que acredita, a Rita Vidal diz que duvida, a Jocely Maria falou que duvida, a Vera, que é membro aqui do canal, falou que acredita também, vamos ver aqui, e tem muita gente acreditando, tem alguns duvidando, aqui a Valdisa Neves falou que duvida, então está ainda dividido, mas a maioria das pessoas tem essa fé, e a Vera Costa falou assim, eu só acredito quando for depositada a minha conta, eu vou falar uma citação sobre isso, agradecer a Eliseta que está falando aqui, Juntos de Coração, ela é membro do canal também, e o meu amigo Abimael Rocha, que está sempre aqui, e eu vejo muitas pessoas, é o que mais eu vejo, eu só acredito quando entrar na minha conta, e essa citação ela funciona assim, você precisa começar a acreditar e ver, ou seja, você precisa continuar acreditando para poder ver, e não ver para crer, você precisa acreditar para ver, e não ver para acreditar, inverta os seus valores, comece a acreditar, pois a fé, a literatura da fé nos livros sagrados já diz assim, se tiveres fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é a menor semente do mundo, você poderá mover montanhas, então você tem que ter fé, e acreditar naquilo que ainda não se pode ver, pois eu acreditei muito na antecipação do décimo terceiro, deu certo, eu acreditei muito na margem dos 5%, deu certo, isso significa dizer que é certo que vai pagar o décimo quarto salário, não, eu nunca diria isso, algo que ainda está incerto, mas eu diria que eu estou do seu lado, e eu estou aqui com a mão estendida para você, para dizer que eu vou caminhar junto com você, que eu vou ajudar você, e que eu vou lutar por você, usando as melhores armas que eu tenho, que são as armas que eu aprendi lá na minha casa, com o meu pai e com a minha mãe, que são as armas da verdade, são as armas da honestidade, são as armas da dignidade, isso eu tenho e muito, e é isso que eu vou fazer por você, se você gostou desse vídeo, dessas citações, aperta o botão do like, me ajuda a compartilhar, pois já agora, nessa semana, o Lula já libera um novo benefício, de 1302, essa grande também novidade dessa semana, o salário novo já está chegando, é o novo benefício pago pelos aposentados, vai ter mais coisas boas chegando para você, que acredita e que tem fé, muito obrigado para você, que colocou, que acredita, que está junto do coração, isso significa muito para mim, você é muito importante, obrigado por fazer parte dessa família, que é a família da João Financeira TV, que Deus abençoe você, a sua família, entre na sua casa, traga coisas boas, encha de bênçãos e energia positiva, que é o que nós precisamos na nossa vida, para prosperar, a prosperidade é ligada diretamente à sua felicidade, eu vejo vocês nos próximos vídeos, muito obrigado. Tchau.